Uma nova consciência está despertando dentro de nós que está se realinhando com os princípios e valores universais que governam nosso universo, esses princípios e valores levam em consideração a Terra e toda a vida no planeta, como resultado, não podemos mais usar o passado como referência na criação do futuro, no passado, nossas experiências de vida foram construídas com base em qualquer karma que precisássemos limpar, assim, nosso crescimento e evolução foram governados pelo karma, agora nosso crescimento e evolução dependem de nossa conexão com a Terra e a expansão de nossa consciência, por essa razão, é essencial que você se reconecte e desenvolva uma conexão mais profunda e consciente com a natureza, como resultado dessa conexão, seus biorritmos estão sendo ajustados para atender aos do planeta, trazendo equilíbrio e uma profunda mudança em seu relacionamento com o mundo natural, toda a sua estrutura energética está se alterando para ajudá-lo a ancorar a alma dentro da nova realidade da Terra, torne uma prioridade passar o tempo na natureza e sentir conscientemente a sua crescente conexão com a Terra, isso irá estabilizar seus campos de energia e sintonizar seus biorritmos de uma maneira muito mais suave, muito amor, quente.